Olá amigos, beleza? Como prometido, eu vim fazer esse vídeo para vocês para mostrar como fazer o molde de silicone usando a placa de gesso feita no molde de plástico Então galera, eu cortei uma cerâmica com 1,5 cm maior do que a placa de gesso Então eu peguei essa cerâmica que eu cortei 1,5 cm e coloquei por cima de uma outra cerâmica maior Por que isso? Porque na hora que você estiver virando o silicone, você tem que ter alguém aqui para te ajudar para estar virando aqui Você vai virando o silicone e a pessoa vai fazendo assim com a placa, com o molde para o silicone espalhar e não dar bolha Eu vou estar usando aqui o silicone de borracha verde para a gente estar fazendo o molde Eu colei aqui os pedaços de cerâmica, eu cortei com 3,5 cm Eu colei tudo com gesso cola, mas você também pode estar colando com gesso Como fazer a medida aqui para a gente saber a altura? Então galera, vem aqui comigo Quando você tem a placa e você quer saber a altura, você vai estar medindo aqui Você vira a placa, aí você vai estar medindo, se a placa tem 2, você vai estar colocando mais um centímetro a mais 3, então 3, aí você se é 3 e você vai colocar uma cerâmica por baixo Aqui assim, se você vai estar colocando uma cerâmica por baixo da placa Então você tem que cortar com 3,5 cm, beleza galera? Sempre tem que colocar mais meia, meio centímetro a mais por causa da outra placa que vai estar por baixo Vamos supor que você usou esse pedaço aqui E vamos supor que esse é o meio centímetro e meio Aí o outro pedaço vai pegar por baixo aqui Que é a outra parte da cerâmica inteira, beleza? Então vamos lá fazer o molde de silicone Lembrando galera que vocês nunca podem esquecer de estar olhando a medida, tá? Você está batendo as medidas certinho no esquadro na hora de você estar colocando aqui As suas garras laterais aqui E depois de tudo feito, tudo prontinho De você ter colocado a cerâmica aí, passado, colado ela na cerâmica aqui com gesso Você não pode esquecer de estar passando a vaselina galera Você passa a vaselina na placa toda para ficar fácil para soltar Aí depois que você passar a vaselina com a mão ou com a esponja Você vem com um pano seco, limpo E limpando, tirando excesso Porque o silicone, ele faz cópia até de um fio de cabelo galera Beleza? Então nós vamos estar fazendo agora aí O procedimento aí, a mistura do silicone E vamos virar na forma Nós vamos estar usando galera aqui ó Três potinhos desses para fazer o molde de silicone O que nós vamos fazer? Nós vamos virar esses três potinhos, tudo num recipiente só Para mexer, para não demorar muito Senão a gente perde o silicone Beleza? Aí galera, nós vamos estar virando Um potinho Você pode estar usando a colher ó Para você estar tirando Está virando o outro agora Fazendo o mesmo procedimento galera Tudo em um pote só Virando o outro Daqui a pouco nós vamos fazer a mistura Do catalisador no meio dela Então galera, como foi três potinhos de um quilo Nós vamos colocar três Catalisador Três vidinhos de catalisador Nós vamos virar ele todo Três vidinhos Aí galera, depois de virado tudo aqui O catalisador nós vamos mexer Vai mexer até Fazer a mistura toda aqui do catalisador Com a massa Com a borracha de silicone verde Daqui a pouco vamos mostrar Virando Aí galera, a gente vai Virando A forma aí para você ver Lembrando que você tem que sempre Jogar ela bem alta galera E uma pessoa te ajudando Virar, está vendo aí ó Ó Ó Dá uma mexidinha galera Ó Vou mexer para a bolha subir Aí galera Já está tudo virado Já o silicone na forma Agora nós vamos aguardar A secagem dela Depois eu vou mostrar a vocês Eu desformando ela Beleza Aí galera Já está seca Agora nós vamos estar Desinformando aqui ó Vou estar tirando aqui O gesso cola que eu coloquei Né Mas está tirando aqui Os pedaços de lado aqui ó Ó Você com a serrinha assim galera É muito mais fácil Para estar tirando Ó Agora nós vamos dar uma batidinha Agora está tirando Aí galera Já tirei daqui Vou estar tirando aqui ó Aí você vê é fácil Para estar tirando Ó Você vai tirando devagar Ó Tá bem? Ela está um pouco encolada Mas vou estar desformando ela aqui Daqui a pouco Eu mostro vocês aí ó Como é que fica o desformamento Vou estar desformando aqui Aí daqui a pouco Aí galera Vou tirar a outra Se caso vocês for fazer de cerâmica E agarrar Só vocês estão usando aqui um estilete Aí vocês passam o estilete aqui ó Devagarinho ó Ó Aí ela desgruda Aí você vê ó Tá vendo Agora nós vamos estar tirando aqui devagarinho Para ver como ficou Vamos estar tirando agora Vamos ver como está aí O molde de silicone Nossa A expectativa está muito aqui galera Ó Está descolando as laterais dela Olha que eu não sou profissional nisso não galera Esses moldes que eu estou fazendo aqui Vai ser Vai ser um dos moldes aí Que eu vou estar sorteando Para os inscritos aí ó Vocês não podem esquecer De estar compartilhando o vídeo Com seus amigos aí Para todos ficarem por dentro aí ó Ó Aí que beleza galera Olha que bonito Ó Que Deus bom viu Ficou beleza Certinho aí galera Olha aí Muito bom Então o vídeo de hoje é esse galera Abraço a todos Espero que você tenha gostado aí Se gostou Não esquece De deixar seu like aí Compartilha o vídeo Com seus amigos aí Se inscreva no canal E ativa o sininho Para quando eu estiver fazendo vídeo novos Você pode estar recebendo Primeira mão Abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau